Caraca, acabei de presenciar aqui uma caçada de Dilofossauro contra um Carnotauro filhote. Agora o Dilofossauro tá se alimentando lá dele, coitadinho do Carno, não conseguiu fugir. E aqui do lado tem um... Drillzinho? Cadê o Drillzinho? Mais um Carno ali, ó. Eita! Será que é o irmão do Carno que foi pego? E ele tá indo em direção do Drillzinho ali que tá tomando água. Olha só. Ih, rapaz. E o pior é que eu tô pequenininho aqui, ó. 0,523, então eu não posso ajudar, não posso fazer nada. Tô aqui em cima, bem tranquilo, só observando. Ó, tá indo pra cima. Foi! Mordeu! Caraca, tomou uma mordida. O Drill tá correndo agora. Coitado do Drill ali, ó. Uma batalha, o Drill tá mordendo. Ih, será que o Drill vai vencer? Ô, louco, véi. O Drill... O Drill botou... Botou moral no Carno. Ele tá correndo ali. Vou tentar ajudar. Vambora. Bora! Vamos correr aqui, ó. Vamos fazer alguma coisa. Aí. Ali, ali, ali. Toma, toma, toma. Aí, acertei. Pegou? Aí, pegou de novo. Vem. Toma, acertou. Não, 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 não. Ah! Aí! Caraca, galera, conseguimos. Isso que o Cardo que veio pra cima de mim, né? Eu só ia chamar a atenção do Carnotauro. Não ia atacar ele de verdade, mas ele que se voltou contra mim, tentou me morder. Não, 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 não. Mandar amizade agora? Caraca, nem tô vendo o Drill. Escutei Tiradossauro Rex adulto. Ó, de novo. Olha lá do lado! Dois Tiradossauro Rex adultos! Ih, rapaz, tá cheio de carnívoro aqui. Bom, vamos em direção a Du ali. A Du, pra quem não sabe, é a Misty. Eu tô indo em direção a ela agora. Três Tiradossauro Rex! Ei, rapaz, vão fugir? Eu acho até que o Dilofossauro, depois que comer a carcaça ali do Carnotauro, vai fugir também. Com certeza. E eu acho que... Ó a galera de Tiradossauro Rex que tá vindo. Como é que tem tanto Tiradossauro Rex assim? Namorovski! Tá atravessando pro outro lado, porque provavelmente viram ali o Dilo. Caraca, ó a galera de Rex! Ó, peraí. Tem um Rexinho. Será que ele Rex faz parte da família? Ah, não faz não. Não faz não ali, ó. Tô se mordendo lá. Eu achei que fazia parte. Caraca, a gente tá presenciando aqui. Tiradossauro caçando e tiradossauro. O cara tá na água ali, deitou. Deitou na água ali. Tá só observando agora. Tá, vamos correr aqui pra Misty. Vamos ficar com ela ali um pouquinho. Eu acho até que o Drill também conseguiu fugir. Perfeito. Deve ter tomado umas mordidas aí do Carnotauro, mas acho que já tá bem. Aê Misty! Beleza? Olha, eu te aconselho a não ir pra lá, porque tem quatro Tiradossauro Rex, um de Lofossauro e outros carnívoros também bem louco. Então, acho melhor a gente ficar, tipo, descansando aqui e aí saiu correndo. É uma boa ideia. Agora que estamos aqui recuperados, já estou visualizando aqui os três Tiradossauro Rex. Provavelmente eles conseguiram derrotar o outro Rexinho, que era um pouquinho menor que eles, pelo que deu pra ver. Mas não tô conseguindo comer agora, porque o cara caiu na água. A carcaça rolou pra água. Tadinho. Eles nem sabem que tem um Dilo ali, ó, com carcaça. Que eles poderiam caçar até. E eu tô vendo um filhotinho aqui. O que é aquilo? Eu acho que é um... Sei lá, um Dilofossauro filhote. Me pareceu. Enfim. Olha o Drill aqui que eu salvei. Olha só. E aí? Opa, mandei ameaça sem querer. Ô, foi sem querer. Desculpa. Olha só mais filhote. Caraca. A família de filhote, velho. Sociedade dos herbívoros filhotes. Aí, mandou um amizade. Caraca, só tem filhotinho aqui, ó. Vambora. Vamos migrar, né, filhotinho. Tá todo mundo vindo. Aí, eu preciso tomar água e comer também. Tá, vamos aqui pra frente. Aí, depois a gente desce e toma água. Acabei de descobrir que mais pra frente tem uma manada. A gente não sabe se eles estão ainda aqui neste rio. Mas, vale a pena a gente conferir, né? Porque, de repente, a gente pode se juntar a eles. A nossa sociedade aqui dos herbívoros filhotes irão conseguir paz para nos salvar dos grandes predadores. Que vocês viram que tem, né? Principalmente tirando-se no Rex. Tinha um monte. Ok, tomando água. O Drill ali e o Trike estão vindo. Só estão muito pra trás. Coitados, são meio lentinhos. Eu acho até que o Drill tá ajudando o Trike. Muito bonito. Eu tive que vir correndo aqui porque, infelizmente, já tava falecendo quase de sede. Agora a gente volta e ajuda eles. Cadê? Cadê os caras? E aí, Misty? A gente perdeu os caras de vista. Eu não consigo acreditar. Peraí, eu vou lá voltar e ajudar. Senão os caras vão se perder. Aqui, encontrei. Perfeito. Pelo menos o Trikezinho. Eu só não sei onde tá o Drill agora. Tadinho do Drill, velho. Deve estar comendo, sei lá. Aqui pra trás. É que tinha uma plantinha ali, ó. Até comi ela um pouco. Tá, vamos seguir adiante agora. Ih, caraca. Acabei de vislumbrar aqui a silhueta do Dilophosaurus. Ele tá atrás da árvore ali. Não dá pra ver direito? Tipo, atrás do morro que tá ali das arvorezinhas aqui próximas. Não sei se deu pra entender. Não. Então vamos atravessar aqui rapidão. Pronto, cheguei aqui. Ai, galera. Cuidado aí. O Trikezinho ali vindo. Eu não sei onde é que tá o nosso querido Drill. O cara simplesmente sumiu. Será que ele foi pego por Velociraptors ou alguma coisa? Coitado, né? Não teve uma viagem muito longa. Tadinho dele. Bem, vamos indo agora porque o Dillo tá ali atrás. Deve ter acabado com a carcaça. E agora ele tá procurando alguma coisa pra caçar. E fugindo dos Tirantossos Rex também. Com certeza. Vambora, filhotinho. Isso aí. Corre. Modo Turbo. Finalmente conseguimos chegar aqui aonde falaram que possivelmente poderia ter alguma manada. Mas a gente não tá escutando nada. Tá um silêncio. Talvez eles tenham subido para a grande cachoeira. A queda. Que é por aqui. Pode ser. Não sei. A propósito, eu acho que é por aqui. Não tenho certeza. Tem um laguinho aqui pra cá. Eu vou correr pra ver se tem alguma coisa ali. De repente pode ter alguns herbívoros também. E eu tô vendo algo ali, peraí. Na minha direita. Acho que eu enxerguei. Mas parece que é carnívoro. Ou não. Ou não é nada também, né? Pode ser. Vamos correr aqui pra ver. Aí caso não tenha ninguém por aqui, a gente segue o rio normal. A gente tem que procurar. Infelizmente, perdemos um membro aqui da família, da sociedade. Mas fazer o que, né? É o que dá. A migração tem isso. Carnívoros por toda parte. Entre outras coisas. Bom, pelo visto não era nada. Estamos sozinhos aqui ainda. Mas temos que ficar atentos. A tudo e a todos. Eita, nossa. O Alossauro ali, ó. Já ameacei ele. Quer vir? Aqui pra ti, ó. É o Alossauro filhote. Ó, mandando amizade. Que amizade, rapaz. Sai daqui. Ó. Aqui pra ti, ó. Se chegar, vai tomar a cabeçada. Estamos aqui. O Alossauro filhote tá ameaçando. Caraca. Isso aqui tá me lembrando agora de dinossauros da Disney. Vamos lá. Não vamos suger. Aqui, ó. Se chegar, a cabeçada. Já mandamos ir embora. Ha. A místia... É a místia... Vamos vazar. Vamos deixar ele ser louçado. Oh! Que isso? Ele tá vindo. Ó. Ah, não. Vou pegar ele. Vou pegar, então. Aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Oh, oh. Sai. Oh, oh, oh. Ó isso. Olha ele, olha ele. Toma. Ah, tomei. 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 Não. Aí, caiu. É. Conseguimos derrotar. Aê. Caraca. Que susto que eu tomei. Sério. Tomei nele. Tomou. Cabeçada. Chifrada. Tomou tudo esse alo. Faleceu. E agora o geral tá machucado? Ou é só eu? Eu acho que é só eu que tô machucado. Sério. Que só eu tomei mordida? Menos mal, né? Menos mal. Foi épico, galera. Batalha de filhotes. Muito bom. Está ficando bem escuro agora. Inclusive, uma nuvem tá passando por nós neste exato momento pra tapar o sol ainda mais. E eu estou aqui, ó, com um de blood. Então já vai passar. O trackzinho tomou uma mordida também. Ele tava machucado. E a gente tá aqui, né? Recuperando e torcendo pra nenhum outro carnívoro chegar. Agora que eu tava pensando aqui, ó. Tivemos altas batalhas de filhotes. Primeiro o Carnotauro lá contra o Drill. E agora o Alossauro contra três filhotes. Muito épico, sério. Ah, só pra lembrar, a gente tá no Sasa aqui, ó. Só pra vocês saberem onde é que eu tô jogando agora neste vídeo. Enfim. O trackzinho eu acho que já tá bem. Aqui a Misty não tomou mordida. Tá aqui do nosso lado nos cuidando. E vamos, Sagramento. Passa 05 agora. Tá de brincadeira, né? Não é possível. E o sol já tá se pondo bastante. Já tá se ocultando completamente. É assim que a gente se curar, a gente se levanta e já continua a migração. E torcer, né, pra chegar em alguma coisa. Porque a manada, infelizmente, não está aqui. Mano do céu. A noite já caiu aqui para nós. Agora estamos avançando aqui, seguindo o rio. A ideia, né, de seguir o rio. Nós não iremos para a queda. Até porque se a gente for até lá e não tiver nada, vai ser um problema. Ainda mais porque lá é cheio de carnívoros. Então a gente não quis arriscar. E agora estamos seguindo o riozito. Tem até uma cachoeira aqui, ó. Inclusive eu vou tomar uma água porque eu tô precisando. Aí, pronto. Tá, a Misty tá ali. O trikezinho tá vindo aqui atrás. Aí, trikezão. Tamo contigo. Vambora. Vamos ficar andando. Tem que me recuperar ainda. Até porque, né, infelizmente a gente tomou aquela mordida do Alossoro Filhote. Mas fazer o quê, né? Pelo menos a gente conseguiu derrotá-lo. Ele não sobreviveu para contar a história. Aí, vamos seguindo aqui o pequeno trikezão. E bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado, se divertido. Não esqueça aí, dê principalmente o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E eu espero realmente que vocês tenham gostado. Agora eu vou ficar aqui com o nosso brother e a Misty avançando, indo em direção a qualquer lugar para encontrar qualquer coisa. Eu espero que pelo menos a gente consiga encontrar herbívoros, né? Aqui na frente ou mais para frente. Pode ser de qualquer outro. Pode ser maia, qualquer coisa. Desde que seja herbívoro adulto. A gente é filhotinha aqui, ó. Qualquer coisa a gente também fica vivendo nós três aqui com uma família diferente. Que nem é mais sociedade, né? É família. Porque a gente perdeu o drill lá. Então, né? Acabou que naquele momento não é mais sociedade. Agora a gente é uma família diferente. Uma família híbrida. Mas valeu. Fui. Então é isso. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.